Por que você não vem ficar comigo? Por que você não vem ficar? Quando chega a noite eu fico triste Pois você não está por aqui Me invade a saudade, ai que vontade De fazer de novo Olhos nos olhos, boca na boca Que coisa louca A gente rolar outra vez Baby, me chama Me leva pra cama E diz que me ama Pelo menos uma vez Por que você não vem ficar comigo? Baby, eu sou louca por você Por que você não vem ficar comigo? Me alivie essa mania de você Faça o que quiser fazer Diga o que quiser dizer Só não diga que eu não tô afim Faz o que eu quero Mata o meu desejo De ficar com você Olhos nos olhos Boca na boca Que coisa louca Não vem ficar comigo Me alivie essa mania de você Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti